Fala galera, bem-vindos ao meu canal, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje vou ensinar para vocês como fazer um parapente galera, é isso aí E também algumas outras coisinhas que possibilitam até que você aumente a sua vida Então já deixa o seu likezinho e se inscreve no canal se você não é inscrito e bora para o vídeo Então galera, como eu falei, eu vou ensinar para vocês rapidinho como fazer parapente, é isso aí galera Para você fazer o parapente você tem que instalar um modzinho e é bem prático para fazer este parapente Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente põe uma paradinha aqui e O nome desse mod é Paraglider Para fazer o parapente é bem facinho, você só precisa de sticks e de couro galera, é bem fácil como vocês estão vendo o craft dele aqui Eu vou montar ele para vocês, os três corinhos E aqui ó, está na mão o Paraglider O que seria esse Paraglider? Esse Paraglider nada mais é do que um parapente E para que serve esse Paraglider ou esse paraquedas? Simplesmente ele serve para que você possa pular de picos sem tomar dano Ou você também pode usar ele para você subir, pegar uma rajada de vento e subir Então eu vou mostrar para vocês aqui ó, eu estou com ele na mão e simplesmente pulo Olha que da hora galera, é muito da hora esse aqui véi E como eu tenho sorte, eu caio bem onde? Eu caio bem no meio de um monte de bicho É possível também você configurar a velocidade do parapente Então você pode aumentar ou diminuir essa velocidade nas configurações do mod É bem bacana galera Então galera, esse mod é muito da hora Porque além de ter esse parapente, ele tem umas outras coisas bem bacanas Como vocês podem ver aqui em cima, tem o parapente que a gente pode fazer né É possível fazer ele também com folhas Acho que isso não altera em nada Porém, nele também tem esse Heart Container Que ele te dá mais vida cara Mais algumas outras coisinhas também Esse aqui que melhora a estamina E nesse mod também tem umas coisas bem bacanas Que uma delas é a Estátua da Deusa Vocês devem ter visto já no Dripcraft E nessa estátua é possível você fazer trocas com ela E nessas trocas você consegue mais vida Isso mesmo, você consegue deixar o seu personagem com uma vida muito maior E para fazer essa troca com a estátua Você só precisa encontrar esse Spirit Orbs Para encontrar ele, você precisa quebrar os spawners que você encontrar pelo mapa Quebrando os spawners você consegue esse Spirit Orb E troca com a estátua da Deusa E essa estátua da Deusa pode ser encontrada nas vilas dos villagers Então não é possível você craftar esses itens Mas você consegue trocar de forma bem fácil ali com a estátua E dar um up no seu personagem cara É uma coisa muito da hora E também, pelo que eu vi, é possível você encontrar esse coraçãozinho Que te aumenta a vida E essa estamina pelo mapa Mas isso eu não consigo confirmar para vocês Mas eu tenho quase certeza que também é possível Então, passando aqui pelo canal Vocês podem acompanhar mais de mods diferentes Que eu sempre procuro trazer para vocês Para a galera conhecer um pouquinho de cada coisa daorinha Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa esse likezinho Se inscreve se não é inscrito Compartilha com seus amigos Para que eles também conheçam esse mod E outras coisas que eu sempre trago aqui pelo canal galera Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau